Jesus liberta, Jesus perdoa, a gente está sempre com uma mensagem, a mensagem da cruz, Jesus morreu, ressuscitou, mas hoje nós estamos com uma mensagem diferente, a mensagem que o águia vai pregar nessa noite vai falar sobre uma notícia que vai sair brevemente, aí você diz, que notícia é essa irmão Márcia? É a notícia da volta de Jesus, aleluia, então nós vamos pregar agora nesse momento através do teatro, que esse Jesus, que tanto nós falamos para você, que ele perdoa os teus pecados, que ele te dá uma nova vida, que ele refaz uma nova história, que ele muda, aleluia, o homem no seu interior, esse Jesus, que tanto pregamos, que tanto ensinamos nele, ele está voltando, eita glória, aí você diz, quando o irmão Márcia, nessa noite aí, peraí, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, porque a qualquer momento o filho do homem há de vir, mas ele vem fazer o que nessa sua vinda? Ele vem buscar todo aquele que foi comprado e lavado, todo aquele que tem as suas vestes limpas, todo aquele que o aceitou como salvador e senhor de sua vida, é esse povo que ele vem buscar para morar com ele no céu, hoje você ouve a gente pregar, cantar, encenar, mas chegará um dia, amado, que você vai querer ouvir a voz do pregador, você vai querer ouvir um hino cantado por um cantor, você vai querer ver uma peça de algum teatro e você não vai mais encontrar, sabe por quê? Porque nós pegamos o beco para o céu com ele, aleluia, e nós queremos te convidar desde já, para que você tome uma atitude na tua vida, para que você reflita que você como homem, você precisa de Deus, você precisa viver nessa terra, tendo Jesus colado em você, então com você a peça, a notícia com o teatro Águia. O Ministério Águia Onde está aquele povo para o vento? Onde está que não se perdeu, irmão? Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá, quando você menos espera, ele virá na nuvem, analisa qual o problema que aflita a tua vida, você pode antever, se Jesus voltasse hoje. O rádio conta e na televisão, a notícia mostra a situação. Gritos, sirene, procuram solução, e o motivo ninguém sabe a razão, pai procura filho, irmão, irmão. Onde está o motorista daquela condução? Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim No rádio conta e na televisão, a notícia mostra a situação. Gritos, sirene, procuram solução, e o motivo ninguém sabe a razão, pai procura filho, irmão, irmão. Onde está o motorista daquela condução? Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Nós estamos aqui no centro da cidade, na Praça Costa Pereira, onde o caos está instaurado. Não se sabe por que, no meio de uma apresentação musical, os músicos simplesmente desapareceram. Como vem acontecendo no resto do mundo, pessoas estão sumindo sem aparentemente nenhuma explicação. Senhor, o senhor estava na praça, o senhor estava assistindo ao show, sabe por que eles desapareceram? Ah, minha jovem, lamentavelmente eu tenho que dizer que Jesus voltou. Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Um dia, os meios de comunicações vão se voltar para um fato que com certeza vai causar pavor em todo mundo. Um povo vai desaparecer misteriosamente da terra. Como dizia naquela canção, lembra? Onde está aquele povo vai morrer? E o pastor que fervorosamente pregava a volta de Jesus Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá quando você menos espera Esta será a realidade deste dia A volta de Jesus para buscar tua igreja E ir com ele para o céu Então não vacile-se e volte para Deus Entregue sua vida para Jesus Cristo que é o único que pode te dar a salvação Para que você não possa ficar Para que você não possa ficar e ouvir a notícia triste E também lamentar Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi a tua voz, e já chegou o fim Não demore Jesus te espera de braços abertos Amém Amém Apresenta-te Todas as vezes ouviste o som da minha palavra Enviei pregadores, pastores, profetas, evangelistas, mulheres enviadas por mim Para pregar a minha palavra Para falar da tua vida em pecado Mas tu não deste crédito Tu não deste valor Viraste as costas para mim Moça, apresenta-te Tu, quantas vezes passavas pelo meu corpo E te expressava o meu nome Quantos convites recebeste para ir a minha casa Nunca E não deste valor Sempre dizias não para mim Nunca Desconhece Apagai-vos de mim maldito para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Não Não Göre, dear, eu peço Não Não Previamente Não O Senhor virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja amada. E você, você amado, você que está tão distante, você que acaba de ouvir essa peça, fazendo uma pequena ensinação da volta de Jesus, você viu o desespero dos jovens na peça por não terem dado ouvido a palavra do Senhor. Quantas vezes você ouve a palavra, quantas vezes você acha bonito o hino, mas vira as costas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem, aceita Jesus na tua vida, antes que o sonido da trombeta toque e seja tarde demais para você. A decisão é tua, você escolhe se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, porque essa noite é noite de resgate, essa noite é noite de libertação, é noite de jogar por terra toda a corrente do pecado da tua vida. Vem para Jesus, antes que seja tarde demais. Foge do desespero, foge da dor, foge da aflição, amado, de ficar no dia do arrebatamento da igreja. O Teatro Águia agradece a oportunidade em nome de Jesus. O Teatro Águia agradece a oportunidade em nome de Jesus.